Oi, meu nome é Flávio Henrique Fonseca, moro na cidade de Juazeiro, Bahia Sou natural de Recife, estado de Pernambuco E estou aqui me inscrevendo para o Big Brother Separa logo essa fita, porque eu já estou na casa É, os meus amigos costumam sempre me envolver nas brincadeiras Fazer questão da minha presença no meio deles Porque eu sou uma pessoa que eu levo alegria, eu levo a descontração Eu não deixo assim ninguém parado Eu acho que o momento não é de tristeza, o momento é sempre de alegria E eu sou uma pessoa que eu tenho um bom humor a mais de 100% Já acordo dando um bom dia para todas as pessoas que eu encontro Isso não pelo ofício de ser líder comunitária e presidente da Associação de Moradores Mas pela questão da minha personalidade mesmo Sou uma pessoa que não sou explosiva e também sou explosiva a depender do momento Mas eu prefiro estar mais do lado da alegria, da descontração, da irreverência Eu sou uma pessoa que me espalho rápido E rápido as pessoas se envolvem comigo Então a minha meta, a minha missão no jogo Big Brother Brasil É justamente conquistar o povo brasileiro As pessoas que estão em casa ligando a sua televisão Que estão votando no telefone Que estão fazendo parte do programa, interagindo A minha missão é conquistar o público brasileiro Dentro da casa eu não quero fazer amigos Dentro da casa eu quero jogo, quero dinheiro Então a minha missão é ganhar o BBB11 Então amigos do lado de fora da casa Dentro da casa eu quero jogo, quero ganhar o BBB Assim como Big Brother Brasil ano de 2010 2010 também foi o ano que eu fui rei mono do carnaval de Juazeiro, Bahia Aniversário de Ivete Sangalo Pela primeira vez o BBB Brasil vai escolher um gordinho por escolha próxima E isso com certeza vai fazer com que a gente represente a classe gordinha do país São 18% da população brasileira Mesmo comendo muito, prometo que não vou acabar com a dispensa da casa O Big Brother Brasil na minha vida facilitaria e me dava a oportunidade de eu poder conhecer o meu pai biológico Desde que nasci não o conheço E através do BBB promover o reencontro dele com a minha mãe Que hoje através de um AVC está acamada As minhas profissões são diversas Sou ator, diretor, produtor de eventos, cineasta, locutor de FM, animador Também sou presidente de associação de moradores Sou coordenador de eventos da SESETLA Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer no município de Juazeiro E depois dessa fita, BBB11 com certeza Pela primeira vez o Big Brother Brasil terá no seu elenco um líder comunitário Um presidente de associação Inédito As causas comunitárias dentro do Big Brother Brasil Isso é polêmico Uma pessoa que adora festa, que faz festa e que vive de festa Não poderia sair por menos dentro da casa do Big Brother Brasil Alegria, descontração, integração e jogo Tô indo pra jogar Só falta agora vocês separarem minha fita E definitivamente dizer Flávio Henrique, Big Brother Brasil 11 Beijo produção Tô esperando o contato de vocês Beijo Beijo